Ahhhh, bem-vindo ao meu quarto. Mas eu sou sozinha. Não pense que eu deixando você aqui é uma convicção para alguma coisa engraçada. Quer dizer, não que eu tenha um problema com coisas engraçadas. Especialmente não se você realmente goste da pessoa. Mas isso não é o que eu queria falar. Hoje é, como eles dizem em Espanha, meu cumpleaños! É certo, meu aniversário. Eu estou 18 hoje. Essas são minhas garotas do San Romero. Nós fomos para os Nacionais três anos em vez. Mas nós ainda não temos uma. Para manter minha energia, eu comece lollipops. Eu sei o que você pensa. Eu estou ficando tão gordura. Mas eles são tão saudáveis. Essa é a minha família. Minha irmã, minha irmã Cordelia, ganhou uma medalha em Riflery. ano passado. E ela tem muitas reuniões segredos com garotos que eu acho que são nossos scouts de colégio. Minha irmã Rosaline, apenas recebeu sua licença. O que me faz meio que pensar que os DMV são idiotas. Minhas garotas dizem que meu pai é um total dildo. Mas, se eles puderam, eles nunca podem vir entre ele e minha mãe. Ela é tão legal! É por causa dela, minhas irmãs e eu, todas as nossas vaginas. Deus, ela e meu pai nos amamos muito. Falando de verdade, esse é o meu irmão, Nick. Ele me afeta o que eu realmente gosto dele. Minha família me manda uma festa de aniversário depois da escola. O Nick está totalmente assustado por ter encontrado a minha família pela primeira vez. Mas eu estou ainda mais assustada por ele descobrir sobre minha família. Porque, mesmo que eles são as mais incríveis de vez em quando, algumas das nossas tradições são um pouco... ...unusual. Nick já é tão saudável de nunca me enxergar sobre o meu gato gato gato. Se ele achar que eu sou o maior do mundo no mundo do mundo, ele não pode ficar por perto. Eu seria tão triste, eu acho que eu seria realmente chorar por sempre. Oh, não! Estou totalmente tarde! Como você deveria encontrar ele antes da escola? Eu estou tão lã. Eu espero que o Nick não esteja louco. Isso é sobre o pior que poderia acontecer! Agora, né? Como que está, velho? É um jogo maluco aí, velho. Só sei disso. Porque isso tudo é 51 lá, que é um cara meio excêntrico, né? Então, bora! E o bom é que essa versão aqui já tem agenda oficial, né? Que a antiga não tinha... Ah! Entendi, pô! Bom, para quem não viu o início, né? Estou zoando! Vambora! Ah, ele é um... Não, espera aí! Está em português ou não está em português o bagulho? Modo ao vivo. Por causa das músicas, será? Acho que tem músicas com direitos autorais do jogo, né? Legendas... Vem lá, o que é isso aqui? Ah, dá para a gente melhorar isso aqui, velho? Porque, tipo... Ô, meu Deus! Vou colocar 4K, velho! Será que não tem como colocar o V5 aqui, velho? Senão estamos lascados, né? Bom! Beleza! Beleza, velho! Ok! Tá! Dificuldade... Normal... Salinha da Juliette... Bom, gente! É um jogo bem velho! Bem velho! Né? Mas... Vamos ver, né? Qual é que é, velho? Alguém jogou isso aqui na época? Já tem uns... Mais de 10 anos, né? Mas... É, né? Qual é que é, velho? Jogo maluco! Hip-hop mode! É... Qual que é a diferença? Original... Tipo... Esse aqui... Ele tem umas censurinhas? O que que é o hip-hop mode? Tem que jogar hip-hop, né? Tem em português, mas acho que eu não sei se dá pra tocar... Sem censura e sem censura? Mas, tipo assim, os dois estão remasterizados, né? É isso? Acho que deve ser o original, né? Vamos jogar o original, né? Bora! Vamos ver se vai dar bom... Ah, não sei... Muda o gráfico? Só muda a censura? Tá... Outro é pra audiências modernas? Para as modernidades de hoje? Pra hoje em dia? Escola San Romero é a melhor... Oxi... Nossa, eu tô controlando alguma coisa? Ainda não, né? Ah, e tem muito zumbi, né? Serenamente? Cara... O que diabos? O que diabos? Nossa, o bagulho já começa assim... Na loucura? E na minha aniversária, também! Mas não está bem lento! Oh... Estudado! Estúpido! Não estou morta! Cara, tá dessincronizado essa bagaça, velho. Tá dessincronizado essa bagaça, né? Que diabo é isso, velho? Tipo, as legendas tem em português, mas o HUD não. Essa parte na hip-hop é uma bola de futebol americano. Pô, mas se estourar até... Nossa, que FPS é isso, meu Deus do céu? Peraí, velho. Tá que o PC não tanca 4K não, gente? Deixa eu diminuir um pouquinho. Vai fora. É lá, né? É lá, gente. Eu sei que tá estranho, velho. Tá estranho. Tá, acho que agora deve tá melhor, velho. Tá, vambora. Eu acho que deve tá melhor, né? Nossa, mas já começa assim, né? Não tem um contexto aqui explicando. A gente vai explicar depois, velho? Nossa, agora ficou muito baixo. Cara, que loucura é isso? Entendendo é nada. Cadê? Deixa eu ver se tá com o D5 aqui, rapidão. Não, né? Acho que só foi aquela hora mesmo, né? Tipo, na ceninha. Ô, caralho. Então, o jogo é um hack slash malucão, gente. De uma líder de torcida com uma serra elétrica... Regaçando zumbi na escola, velho. É um jogo maluco, né? Coisa que seus pais jogavam aí, ó. Na época, ó. Não é tão antigo assim, né? Não tá, né? Isso aqui eu acho que saiu na época de ouro, né? Que tá saindo tudo de... De zumbi, tá ligado? Nossa, o controle da câmera aqui é meio esquisitinho, velho. Nossa, a mulher morreu. Época de ouro, The Walking Dead, acho que sim, hein? É, saiu um monte de coisa de zumbi, né? Tá, época aí. Tá zumbi, ó, né, né? Cara, eu não consigo ir pra frente aqui, velho. Acho que o corpo do cara tá me atrasando aqui. Cadê? Tem combinho pra gente fazer, da hora? Tem, ó. Não, não. Outra graça, seus demônios. Não, não é só os likes, não. Tem fogueira, né? Ó. Falta um. Ok. Esse não é o Nick, não, né? Ótimo. Eu ainda estou vivo. Pronto. Zumbi Medals. Zumbi Medals. Cara, que viagem, velho. Que viagem, velho. Olha lá, o que está indo! Zumbi Medals. É engraçado como enxergamos antigo de forma diferente. Só considera o jogo antigo de nerds pra barra. Aquos aí é bem antigo. Tá falando dela, velho? Pô, como assim? Que coisa horrorosa? Uma beldade dessa aqui, velho? Tenta olhar a calcinha dela Ah, tô ligado que não tiraram a conquista, né? De olhar a calcinha, velho Vocês são fodas também Eu não sou DLS não, pô Ai, ai, ai Passou a hora do salve, já Estava em live lá no YouTube Perdeu O que tem? Eu tava falando de olhar pra calcinha da menina aí E o LES vai olhar lá Seu licença deveria ser revocada, velho Eu vou arrepender sua tinta Oh, ótimo Isso não vai ser tão fácil como eu pensava Ei, Herb Não se esqueça de deixar o meu cabelo Ataque baixo O que é que escreve ali no arco-íroo ali da motocerra, velho? Caraca, o que não vai ser tão fácil como você? Vi a escraix 11 Ei, ela vai parar pra calcinha Ah, não vai ser Oh, caralho Oh, caralho Oh, caralho Dá pra cortar as perninhas dele Pra deixar eles dentro Nossa, os combinhos são bem legais O jogo lembra Sunset Overdrive Já que acho que a zoeira tá quase na mesma pegada Joguinho Hackslash levinho Aqui lá Os maromba que tem problema com suco Ai, ai Nossa, esse jogo ele reflete muito uma época mesmo Hackslash e tal Esse negócio de ficar resgatando alguma coisinha Aí dropar umas moedas gigantes na tela Um monte de números, né Não seja um tarado Evite olhar por debaixo da saia Olha lá O jogo mesmo fala isso O jogo já dá ideia Por isso que a galera foi olhar Não dá pra olhar Eita, porra Ela viu Esse é foda também É que nem o Dachubi lá, né Eu só não vou olhar, gente Porque eu não quero acabar com o nofap aí De uma galera Tem uma galera que tá se esforçando aí, né Aí eu, porra Vai ser eu que vou Né Deixar a galera cair na tentação, né Ai, ai Pô, já tá com quantos dias? Treze dias aí, pô Só que tá se esforçando Ainda falta muito Meu presidente favorito é Warren G. Harding Foda-se 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 É tão raro Se salvar a vida de alguém Bem, nós temos esses Eu vejo um monte de Esses diabos não mortos Vem Me encontre lá Em cima Oxi Ela sentou no zumbi É a impressão Ai, caralho Não Pega o cara aqui Olha como que ela já vai direto na cabeça, né Opa Mano, vou falar pra vocês que é bem satisfatório, viu Cortar a cabeça do povo aqui Que isso é uma serra aqui Na moral Ah, é Dead Dead Rising Loli É o Loli, né É isso, meu Já que saiu, né O Dead Rising Remastered também, né Recentemente Tá voltando As paradas de zumbi Ah, tem um pirulitão ali, véi Alguém O que é isso É isso É isso Vamos lá Agora seria bom Especial, né already Corte do Sam Sim 測á É isso Eu esqueci Cara Sim Um Desculpas Pula Ai caramba Salva o moleque Tá doente Nem por dentro Ai caralho Aí é foda hein gente Esse olho tá de olho o que? No cara lá né Nossa Quanto zumbi Marcou um Ah quando mata três zumbizinho né Uma lambida só Ae Achei fácil Não Nossa achei que ia atropelar o brother Que eu tô tentando salvar aqui Mocota É um déjà vu nesse jogo aqui Faz sentido né É um jogo Efeito aí de uma época Não muito distante Mais distante Tá já tem o especial de novo Resgatado Resgatado É um déjà vu Bruno Não olha por debaixo da saia não hein Pode deixar Ok Ih rapaz Vai começar o novo Resident Evil Final que deu errado Algum Resident Evil O que? Ei é a mãe Juliette Espero que você tenha cuidado Não faça algo estúpido Ok Uau Agora é a hora perfeita de fazer um shopping Claro que é Deus Eu amo shopping Roupas Aí sim Sexo americano casual Líder de coisas Será que tem roupa que não tinha na época? Alguém sabe quais Tinha Dá pra pegar a roupa das irmãs Biquíni de strab Biquíni sexo de concha Roupa de empregada japonesa Traje de motoqueira sexo Hora do show Palhaça É a raça de palhaça Cibernética Ninja Marinheira Uniforme nada escolar Samurai Pacacão Que pau Puro couro Pada gassonete Nossa tem uns que custa Ah droga É prata ali Vestido de camareira Enfermeira Kimono Uniforme escolar Caraca Quanta roupa Dá pra se mexer até com o pai Não vou pegar agora Porque ele acabou de começar Vamos ficar mais um pouquinho Mas daqui a pouco A gente pega uma Nossa tem um monte de música Ué como que toca Porque escutar Nada aconteceu Qual que eu pego gente Pego uma série Só pra testar o negócio Mas tem que gastar com Coisinha aqui também Saúde e melhorias Pirulito Vou gastar com habilidade Uma dança de motocelma Seis vezes Então é isso aqui Ataque com giro baixo Que iguala o placar Como assim? Pirocóptero Lança um ataque aéreo Carga motocelma O que é isso? Não sei se eu entendi não Será que é isso? Que bosta Opa Veio um monte de ponto aqui Gente Troca a roupa É que essa roupinha dela Já é bem legal né Convenhamos O que vocês acham? A gente fica mais um pouquinho Com essa Depois troca a roupa Tem um monte de roupa né Mas acho que é bom A gente colocar umas habilidades também né Ah é Paraíso da motosserra Só que eu não sei qual é a top aqui É o piro É tinha que ser o pirocóptero só né Tem como só selecionar Pra ver o que quer Eu pensei que tinha ganho um monte de moeda ali Pô Que que a Fica que tinha ganho um monte lá Nem tem mais Vixe Troca a roupa depois Opa Volta do meu caminho Eu estou em um risco Toma! 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 Ótimo! Ok, né? Veja um dia incrível de como cozinhar os... O que? O que? O que você falou ali? E como foi a recepção desse... A recepção do... Desse jogo, será? Será que diminuiu as notas? Em relação a quando saiu? Aumentou? Ou tipo, ninguém ligou também? Às vezes pode acontecer isso, né? Oxi! Ô zumbi, tá me agarrando! Larga seus tarados, cacique! Agora que eu vi que ela tá morrendo... Como que eu curo? Pronto? Deixe-me cacar seu pai! Cortou o meu especial, pô! A musiquinha, a musiquinha! Eu tenho que aumentar a musiquinha, velho! Ah, sim! Que cura! Deixa eu aumentar um pouco a musiquinha, velho! É best music! Dá pra gente trocar? Ó! Jove-me cacar seu pai! Um! Tato que derrubou suavemente! É best música! Foi bom! FIncrediante! Quinta! Tato! 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 Tato, tato! Tato! é a hora de combina né velho ai meu deus eu vou morrer e aí e aí e aí e aí e aí DUM 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 Nossa Cara, esse aqui não morre por nada, né, velho? Ai, ai Ah, dá uns pompomzinhos aqui, ó E ela é boa a raja, né, cara? Pode mais Olha lá, Resident Evil Ué Zumbi fala, velho Precisa para fixar o alvo O que? Sabia não O George tá com um nome e um lifezinho ali Ai, caramba Demone, demone, demone Não é demone, né, gente? Zoom Ô, cacete Peraí Opa, não é o A que pula, velho É muito estranho isso Gâmera aqui, né? Graças a Deus Ajudando bastante Tentar focar nele assim, ó Uh Uh Ih, rapaz Ué Dicatorade 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 Com barra de saúde São mais agressivos e difíceis de matar Ih, rapaz Casa cai então Mas aquele ali vai explodir tudo, pô Como que eu matava ali a distância? Gente, socorro Será que dá pra eu bater uma vez aqui, ó Começar a vazar pra explodir neles? Cara, ele vomita, velho Credo Imagina o tanto que não tá podo, né? Os bagulho que sai dele Cara, acho que não vai explodir não, se pá Meio de explodir na minha cara aquilo ali, velho Que música é essa, velho? Caramba, velho Caramba Mano Quando falou que era mais difícil falar, né? Ou de falar, de matar Não tava brincando, não Morre? Quer dizer, morre? Não sei, né? Morre de novo? Mano, não morre, gente Pera Tem que falar no negócio de cozinhar Ou... Dar uns comboszinhos, né, cara? Vou ter que explodir mesmo essa desgraça? Ele realmente não morre Agora morreu Mais um, saco Desgraça Uh Sabia que eu ia fazer isso, não? Não parece bom Olha que vagabundo Deixa eu ficar batendo em você, na moral Ele corta todos meus combos, velho Olha lá Parece que ele dá um counterzinho, velho Agora vai morrer Uh Tá Só morre quando corta a cabeça Por isso que não tava morrendo Fazer o combozinho lá, né? Só tem mais um pirulito, gente Casa caiu, velho Nossa, esqueço que o ar não pula aqui Ai, 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 ai Deixa eu responder um bagulho aqui Tá, vambora Oh, Nick Por favor, fique bem Nick? Nick? Nick, você está aqui? Está bem para sair Nick? Oh, por favor really? Neve Júlio O que? Juliette Achei que era ele Ah, eu Ah, eu Estou tão hungry Oh, ai, o que? Achei que era ele Oh, ai, ai Você está bem, Juliette? Sim, eu... você é? Eu, uh... eu, uh... Um pouco me... Um pouco, eu não sei o que isso significa. O que significa? Oh, não. Não pode ser. Eu sinto isso em mim. Eu vou ser um, não é? Hum... Eu... F***! Eu estou escutando o seu aniversário, não é? Eu desculpe, Juliette. Eu... Eu não quero escutando o seu aniversário. Meu aniversário? Não se preocupe com isso. É a coisa mais louca. Ah... 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 Eu sei que é estúpido. Nós começamos a ficar sérios, mas... Eu... Eu queria você saber... Eu sei que eu nunca disse nada, mas... Eu... 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 Eu meio que... Você sabe... Eu amo você. Ah... Eu... Eu amo você... Oh... Oh... Nick... Meu Deus... Vamos ver que ele começou num time muito bom. Não. Há algo que nós podemos tentar. É a única chance que nós temos de salvar você. Ah... Que diabos? Eu... Ai... Eu amo você também, bebê. Ah... 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 Lembrei... Lembrei de um negócio... Nossa... O Kanan... Cara, as cenas estão desincronizadas, velho, que merda, lembrei de uma paradinha, mas pelo menos é só as cenas, né, vai de Mimir o Nick, né, o Kaique foi bom esse aí, Kaique, ai ai, esse jogo aqui é remaster, pra quem tá perguntando, é, acho que ele foi de Mimir, velho, Nossa, mas quem mandou ali, essa mordida deve vir Nicar, meu Deus do céu, hein, eu achei que ia cortar o braço, mas cortou logo a cabeça, É, vou, tá normal agora, né Don't get mad, I didn't know what to do How am I still alive? How am I still talking without a fucking thorax? I performed a magical ritual on your head, it was really hard, and I don't mean to be a jerk, but I think maybe just a little bit of appreciation is in order If I didn't chop off your head, the venom would have totally seeped into your brain and turned you into a zombie Juliette? How? How do you know how to perform a magical ritual on my decapitated head? Um, well, uh, um, there's some stuff I didn't tell you before, I didn't want you to think I was weird I'm kind of, sort of, I, uh, Juliette? Don't know how to say it, exactly Zombies? Zombies? Come here to kill us now! Eu sou um zumbi, Hunter. O que? Não me hate! Vamos lá! O que está acontecendo aqui? Ei, isso está me fazendo desculpa! Nós vamos pegar alguns antacidos depois, Nick. Agora nós temos que matar esses caras! Se ela peidou, lascou. O que é isso? A princesa dessa não peida, não. O que é isso? O que atende? O que é isso? Ei, é o Mr. Fitzgibbon! Eu sou Fitzgibbon Fitzgibbon! Eu sou o Fitzgibbon Fitzgibbon! Eu tenho tempo! Esse tipo de caixas! Voltou! Voltou de volta! Vou! Toda vez! Eu sou o Juntos! Vamos! Não o que é isso? Não foi isso! E o que é isso? Olhe bem! Quatro! Quatro de novo! Quatro de novo! Três! Oh, cara! Achei que ia vir música japonesa essas horas assim. Kawaides! Não! 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 A cabeça serviu de censura nessa? Como assim? O que é isso? Uma bomba? Essa é o Royale. Essa é o Royale! Rapaz! Deixe-me alone! Deixe-me! Deixe-me! Não tem japonês não, né? Pelo menos a do especial, sei lá. Nem sei se dá pra colocar dublagem japonês. Não vi em lugar nenhum pra trocar ali. É que pra surpresa de alguns, talvez, esse jogo é japonês, né? De toda essa estética, né? De escola americana, pá! Tem que ser, né? Pra fazer o jogo viajar desse jeito. Deixe-me ir para a escola. Deixe-me ir para a escola. Deixe-me ir para o jogo viajar. Deixe-me ir para o jogo viajar. Deixe-me ir para o jogo viajar. E aí, é o Sr. Fitzgibbon de novo! Ele me deu um D na semana, matou ele! Caraca, vai matar logo se tá no chão, velho! Morreu! Ops! 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 Ô, desgraça! Ops! Ops! Apenas o meu time! Ops! Quebrar as paradas da mãe, gente! Esse Killer7 eu acho que eu cheguei a gravar o início dele, não sei se foi nesse canal... ...o que foi banido... ...eu cheguei a gravar lá no comecinho dele... ...tinha um outro de PS3 que era muito doido também... F***! Eu acho que aquele zumbi, de verdade, tinha um dinamite pegado para ele! Por que alguém poderia fazer isso? Ops! Cô, caramba, não é a, velho! Ops! Ou desgraça! Tem que bater no zumbi, Pou! Por que alguém pode morrer? Uau! Qual que tá na minha mão? Uau, isso foi bemconado! Eu não vi as notícias às 16hs! Notícias? Esse zumbi pode funcionar? Ei, Nick! Nós precisamos romper essa ponte, você pode me dar uma mão? Sim, certo, eu não tenho uma mão para dar. Bem, não ainda, mas aquele espelho que eu coloquei em você, te dá alguns poderes mágicos. O que? Uma vez que eu posso conectar você com esse zumbi e você pode temporariamente usá-lo. Hum? 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 Isso parece estranho, eu estou... azul e coisa. Nick, olhe! Se eu usar esse ponte, eu posso totalmente usar seus poderes cool. Qualquer coisa, cara. Aqui está, aqui está! Deus, eu amo comprar! Onde que eu vou enfiar esse treco aqui e gastar a moeda com isso? Nick Chacoalhão. Utiliza o jogador... Ao jogar a roleta de Nick. Ah! Eu encontrei algo! Eu encontrei algo! É isso! É isso! É isso! Olha isso! Eu acho que eu estou aqui! Eu acho que eu não sei o que eles têm. Eu vou entrar na minha cama. Eu acho que eu não sei o que eles têm. Eu vou entrar na minha cama. Ah, do modo streamer? Porra... Vou tirar então. Vamos ver. Na hora que toca, você fala essa música na hora do especial ou aqui no... 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 No shopping. Na loja? Na hora de comprar! Ah! Porra! Aí é foda! Vamos lá! Literalmente a música do LoLiPo. Agora entendi. Achei que era uma música do YoPo. Não, essa música aí é foda, né? Pera aí. Aí é foda. Perca a monetização na hora. É, tem que deixar esse modo aqui, velho. Ah, deixa eu ver. Ah! É o L3. Caralho, velho! Está com o FPS3. Está ficando mais rápido! Ah, a música combina bastante mais, né? Ah, tá. Tem que ficar chacoalhando aqui. Eita, porra! Caralho! Nossa, dá um monte de coisa. Caralho, já cansei! Porra, tá que aparelho! Metralha o botão! Pior que esse controle aqui tem o modo turbo, né? A não ser ligar. A porra, velho! Nossa Senhora! Eu até... Eu até cambria! Ó! Marcos! Ah! Agora o jogo fala! Nossa, que da hora! Ah, o jogo eu estou achando maneirão, velho! Sério! Gameplay gostosinho! Viajado! Ok! Eu sou acelerado. Me dá pra pegar, hein? Oxente. Ok, na verdade. Olha, eu sou pooposo! Não, não te muda. Ah, gostei! É muito simples! Eu sou pôr, Juliette! Ah! Onde está o meu Apple? Ok, o primeiro que aconteceu aqui. Quanto tarde. Está falando isso, como está a recepção da mídia em relação a isso? Aqui está o protagonista da mulher. Está bem recebido. A CIDADE NO BRASIL O que você está fazendo? Desculpe, copo. Caralho. Um zombi com uma arma? Não é verdade. Não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caralho! Que violência! Não! Deve ter que bater em torno, Sga. Oh, meu. Seus corpo estão encontrado com bombas! Temos que atingir e fugir antes de que eles explodem! É divertido! Como foi divertido? Oh meu Deus! O que é isso? Vamos ser líder de torcida nessas horas, né? Ficar lá as paradas! Nossa! Eu acabei! Ai, câmera desgraçada! Tadinha, velho! Tá chorando o sangue, velho! Verdade, né? Bati nos armários, né, velho? É a moedinha! Esses zombis totalmente tiraram a minha perna em cima do meu cabelo! O quê? Oh! Cuidado! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Olha! Tiraram... Liberdade, puxete! Oh! Eu gostei, hein! Oh! 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 Ela girando! Foda! Não quero! Tô arrumando a coluna, né? Do zumbi, gente! Tô achando maneirão o jogo, velho! Caralho! Mas, mano, tá mó caro, né? Tá mó caro o jogo, velho! Não vale o preço, não! Pô, o remaster é assim que nem... Assim... Tá caro pra caralho, né? Eu assustei com o preço, velho! Esse jogo é dois mil e... Doze? Treze? O jogo tá duzentos e trinta e oito, cinco, três? Eu tava esperando que ia ser esse encontro. Eu vou voltar por você! Não legal, velho! Mas, mano, posso falar um negócio pra vocês aí. Esse jogo aqui, ele deu mais gente... Simultaneamente, jogo single player. Do que eu concordo, mano. Nas primeiras três horas de lançamento, velho! Vocês acreditam num negócio desse? Vocês acreditam num bagulho desse? Cara... Inacreditável, velho! Inacreditável, velho! Postos são uma forma gritante de... Droga, não deu pra ler! Atendi, velho! Jogo single player, tá ligado? A galera pode jogar quando quiser, né? Assim, tipo... Não precisa ter simultâneo que nenhum jogo multiplayer contra as pessoas. Precisam estar simultaneamente lá, né? Pra poder... Jogar junto, né? Eu vou postar isso no YouTube. Cara... Ah, ele falou YouTube? Ah, já tinha nessa época, né? Ai, ai, ai! Foda, hein! Cara, quem que deu aí, Zubi? Ah, o aniversário! Obrigado, Kaique! Feliz aniversário, mano, de Zubi! Vamos juntos! Falou! Talvez você vai abrir live ainda? Olha só, gente, pode ir um... Parque, velho. Acabei de começar a gravar o jogo, né? Isso aí agora é foda. Então, o cara me restriou. É, ele está pegando o que ele merece. Rap, eu falo porque você não morre. É o cara que puder. Com mais que gosto de ler! Cara, ah não! Oh, eu me assustei de novo! Eita, pelo menos dá um tempinho aqui, uma gravação legalzinha, né? Aí eu vou lá. Acho que a galera morreu ali, velho. Mas e aí, gente? Vira sério esse jogo aqui ou o que vocês acham? É, morreu lá o pessoal lá. Acho que ela tava falando alguma coisa da bomba ali, né? Opa! Eita! Oxi, 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 oxi. Oxi! Morreu! Zumbi! Passe! Ok! Se ela flore, eu posso matá-la. Vira, deve ser curtinha, é verdade. Deve ser curtinha, né? Esses jogos a se acostumar, ela tem umas 5, 6 horas de gameplay, né? Mais ou menos. Um monte de moedas ali. Fala pra vocês se estão achando maneirão, velho. Às vezes eu acho que é bom, né? Um jogo assim, totalmente sem noção, só desligo o cérebro, literalmente, né? Só vai, né? Curto igual a saia, que isso? Onde você está indo? Eu preciso encontrar o Morikawa-sensei. Ele sabe o que fazer. Quem é isso? Morikawa-sensei. Ele é meu sensei. Um sensei? Como um professor? Eu não sabia que você falava japonês, Nick! Bem, eu... Eu não posso falar japonês, Julia. Eu só ouvi uma palavra. Ah, caralho! O seu símbolo de inocência é uma das coisas mais atrativas sobre você. Ah... Já que eu entendi. Tu cara falou ali, gente. Acredita nisso? Um chão que não fala japonês. Ai, 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 ai. Sim, ok. Há algo mais escrito. Dizem zombie. Três horas e meia pra zerar. Limite de tempo. Três minutos. Você perde e blam! Eu peguei. O que? O jogo já começou. Ah, eu ainda não comprei. Eita. Não, pode comprar. Eu vou, eu vou. Mark 3 pro quê? Ah, droga. É muito rápido, velho. Acho que é pra cá. Acabei de fazer a sexta. Não, não. Dá um tempinho de gravação aqui. Eu já vou lá. Bom que já grava o Pico Park também. É lançamento, né? É bom já ter um videozinho do Pico Park 2 também. Bem que ele lançou antes no Switch, né? Então, vai lá. Oh, ele tá bloqueando lá! Que filha da puta! Vou logo no especial já. Mas tem que fazer a sexta de três pontos, né? Ah, o cara vai bloquear lá de novo. Sai daí, seu vagabundo! Mas aí se eu fico aqui, não faz três pontos. E aí, se não vai ter alguém defendendo lá... Agora não tem. Nossa, eu tô morrendo. Agora tem bloqueando lá de novo. Olha o gorichão ali, né, velho? Vai daí, vagabundo! Mano, apareceu outro, velho. Tome daí! Mano, agora tem dois. Beleza. Então só a cabeça vai para... Não, não vai. Só cortei o braço. Mano, não vai. Mano, não vai. Não vai. Mano, não vai. Mano, não vai. Mano, não vai. Ah, não tem fim, não, essa parte? Oh, caramba! Achei que eu podia usar o especial já. Agora acho que pode, né? Nossa, eu cortei as pernas delas. Estão agora... Tô dando com o braço. Entendi, pô. Pronto? Vamos! Desculpa, o jogo está terminado. Droga. 69, mano. Certinho. Foi de propósito isso do jogo? Juliana, eu te amo, baby. Sempre. Ah, eu perdi! Nossa, a gente tem que fazer mesmo, mas... Ah, cara, mas toda hora aparece um vagabundo ali, pô. Ah, eu perdi porque eu não fiz cesta. Morri por causa disso. Olha lá, sério, hein? Oh, delicioso! Delicioso! Nossa, me lembrou o Candy Crush, velho. Ah, ele tava bloqueando lá pra caralho, velho. O cara lá. Ah, eu tô vendo que é inútil ficar matando, né? Ah, tá, é verdade. Falou ali. É literalmente mesmo. Um, literalmente, né? Tá, não adianta a gente ficar matando os caras lá, né? Porque não tem fim. Aproveitar agora já, ó. Já carrega, já manda uns três pra lá. Aí, ó. Quatro, né? Mandou o outro também. Mandar mais dois. Olha lá, ele fica defendendo esse lixo. Mas não adianta. Olha lá, ó. Tirou dois, velho. Pode ir fazendo de dois em dois também, né? Caralho! O jogo deve ser morto! Bom que vai tudo para a cesta. E essas aqui que estão com a cabeça para baixo? É foda. Aí é golpe baixo, né? Nossa senhora. Com foco, tá vendo, gente? Sabendo o que tem que fazer é outro negócio. Só fazer de dois em dois mesmo. Eles não vão fazer mais cestas, né? Ah tá, achei que eles iam começar a jogar aqui, velho. Ai, ai. Achei fácil, hein, gente? Já trancou. Ai, ai. Quê? Achei uma pinha. Nós precisamos sair daqui. Ai, que tosquice. Eu vou fazer isso. Eu vou... Agarra zumbi. X e B, agarrão do mestre Morikawa. Deve ter treinado ela, né? Vou pegar esses baratinhos tudo aqui. Segure e solte. Júlio Lietz acertará o inimigo com o traseiro. Após, pula a cela, diminui a velocidade dos zumbis. Acho que é aquele que pula por cima do bicho. Ah, inimigo no chão. Tá, acabou. Próximo eu vou comprar uma roupinha. Ai, 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 ai. Tem aquelas moedinhas de prata ali também, né? Ah, dá pra comprar um ticket aqui, ó. Baratinho. É, é, é. É, é, é. Moedinha de prata. O que é isso aqui? Ah, tem essas paradas, né? Pra gente comprar aqui também, né? Tinha alguma coisa. O que é isso aqui vai? Ah, aumenta... Ah, aumenta... Bom. Aqui é pra curar, né? Roupa de concha? Ah, de roupa de concha parece ser muito feio. O que é o tornadinho, será, velho? Eu não vou arriscar, não. Ah, não, droga. Ah, não, droga. Ah, não, droga. Tem alguém como ligar o turbo aqui, que a gente podia ligar temporariamente. Ah, meu Deus do céu. Gente, eu não tô quebrando no FAP, tá? Ó. Não é isso que vocês estão pensando, não. Ah, dá pra virar aqui, né? Ah, dá pra virar aqui, né? Ah, dá pra virar aqui, né? Rapaz. Rapaz. Ah, aqui eu acho que mostra tudo, né? Que a gente pegou. Hum 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 hum. Na start. Ah, ali dá pra mudar a playlist, né? Dá pra colocar alguma outra? Trocar? Ah, dá pra trocar, né? Entendi. Ah, deixa aí que tá, né? Habilidades aqui, com prato, a gente não compra nada, né? Pelo menos por enquanto. Deixa eu ver roupinha. Roupinha tinha aqui, ó, com prato, ó. O que eu devo comprar? Aqui está, aqui está! Tem do David May Cry também, né? Ah, do biquíni. Mas do biquíni eu acho que é só ouro, né? Deixa eu ver. É, ó. Ah, não é prata também. Trinta certinho. Ou essa aqui, ó, da motoqueira sex. Esse aqui é mais legal, hein? Cai com uma lua, provavelmente uma pincura, ó lá. Nossa, é... Aí vai acabar com a galera, né? Ah, aqui a gente compra a música, né? É verdade. Tem alguma assim que é bem legal, gente? Vocês conhecem o nome? Que legal, você bota pra escutar? Não ouve. Não sei se é... Ah, agora foi. Não sei se isso aqui dá problema de direito autoral. Ó. Ah, não, foi. Ela é funk, ó. Não sei, Nath. Rock. Demora pra começar. Onde que a gente trocar a roupinha, mesmo? Eu me pergunto o que eles têm. Ah, bem-vindo ao meu quarto. Eita, nois. Porque é isso. Ok? Não se liga. Nossa, na verdade a roupa é uma bosta, velho. Nossa, eu não gostei, não. É um macacão, velho. Bem, cadê a outra roupa? Estou tão quente. É, eu não tinha comprado uma outra. Aqui o macacão. Ah, o macacão achei o top, hein? O que é isso? O que o cara fica falando? Esse microfoto. Eita, porra, velho. Ó. Ó, ó, aí. Eita, vou ter que trocar, hein, gente. Vou ter que trocar logo em seguida, aqui. Pelo amor deus. Prefiro a que vem, né? Ó. Ai, meu Deus. Rapaz. Pelo amor deus, pô. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí com isso aí, velho. Um achado chat aí, velho. Ah, qual que era? Ah, tá, pera aí. Tá focado nele. Ops. Tá vendo que você ataca essa merda. Ai, 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 ai. Calma aí, calma aí, calma aí. Segura, velho. Falta mais de 15 dias ainda, velho. Segura aí, velho. Segura aí. Ai, ai. Ah, não tá de óculos, né? Ó. Tem alguma roupa aqui que vocês saem, tipo, que é nova? Estou tarde. Matem-o antes de que ele se esclarece. Eu, meu Deus. Eu tenho biologia aqui, eu disse um fio. Oh, fio morto? É grossos. Isso é grossos. É, eu tô achando que esse zumbi zada é mais nojento, né? Não dada. Esta dia é completamente inesperada. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Foi no jogo? Não, 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 não. Ei, é o Dead Starsky no Hatch. Vocês não têm respeito pelo Badge. Eu vou te assustar. Pronto e pronto. Foi, foi pro saco, foi pro saco. Piroliti, piroliti. Já está. Ah não, PX aqui já tinha. Ah não, é pra agarrar, né? XB, né? Ótimo! Pra mudar a roupa dela... O que porra é essa? Tem gente Crash? Sei lá que diabo é esse? Ó, eita! Hum, legal esse combo também. Hum... 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 Vish! O que é isso? Tá caindo por trás? Larga! Nossa Senhora, eu vou morrer. Quase, gente. Nossa Senhora. O que é isso? O que é isso? Ok, né? Ok, né? Ai, ai, ai. Ai, que viaje boa. Time to shop! Só que lembrar a Lequina, então. Vou pegar isso aqui, então. Gastei o ouro mesmo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Aumenta a permanência e a barra de saúde. Aqui ela está, aqui ela está. Veja isso. Vamos lá. Deus, eu amo comprar. Bem-vindo ao meu quarto. Rapaz. Podia colocar aqui só os palhaços. Isso me faz parecer gato? Oh, cara. Eu gostaria de ter um pênis aqui. Olha aí, ó. Ai, ai, ai. Vai, time, vai! Olha. A roupa é bem bonitinha mesmo, né? Ficou bem legal. Agora lembra bastante a Lequina, velho. Gostei dessa, velho. Oxi. Ah, Juliette. Um momento, por favor. Juliette. Parece que você realmente tem um cabeça na vida. Meu professor, Morikawa-sensei, é o mais incrível veterano zombie-hunter ever. Ah. Ah, correct. Eu estudiante a zomboid sciences por 40 anos. Ah, 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 ah. Listen, both of you! The school is in dire trouble. My research tells me that something has gone wrong on a cosmic scanner. That's a massive bummer. That completely sucks. Let me show you. The universe is composed of three dimensions. The land beyond words, the rotten world, and our dimension, Earth. There are dimensional walls between each. Using a combination of black magic and explosives, someone cracked the wall between Earth and rotten world. And the gases of rotten world seeped into our world. Your friends and fellow students inhaled these gases, which transformed them into the undead. Well, whoever did this could be trying to open a permanent gate between here and rotten world, which would be catastrophic. Unfortunately, once they have become zombies, there is no return. All we can do is clean up the school, kill the undead, and stop the bummer. That is our mission. The bummer is either in the cafeteria downstairs or the courtyard. You destroy the zombies in the cafeteria. I shall look in the courtyard. I'm counting on you both. Kill the motherfuckers! Yes, Sensei! Hey, there's a thing that can't be. Tadinha, it's going to be the anniversary of her birthday, right? That's a journey of a bitch. 2, 2, 3. It's party time, motherfuckers! Happy birthday. It's party time, 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 it Hum! 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 É o que é maldita. Se politiques. Não deixe-me de fogo de fogo. Não deixe-me de fogo. Não deixe-me de fogo de fogo e atingir o dinamite. Quem está atrás disso sabe que é meu aniversário. Nós devemos ser amigos no Facebook. Vocês atingiram e explodir iria muito dar uma tampa no meu aniversário. Vão para a mão. Que salva! Boa! Não, espera! Não! 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 Ah, como que o Zico tava no chão mesmo, gente? Isso faz o que mesmo? Salta no ar. Ah, tá. Isso aqui é ok, né? Ah, B, A. Oh, cara. Essa Major League suja. Essa é a minha favorita. Sai daí. Não deixe os zómbios de fogo tocar o dinamite. Não, não era isso não! Não era isso não! Pega, baby! Oh, cara. Essa major league suja. Nem tinha certeza que você estava vivo ou não Agora lascou a gente Não Não Caraca Oh man Essa Major League suporta Esse ataque é bom para desviar Morreu, morreu Ai caraca Mami Quem que está jogando essa desgraça aqui, velho? Agora lascou Não tinha que proteger lá para não explodir, velho? Véi Nossa, que desgraçado, explodiu do mesmo jeito Foda-se Ih Puta merda É um grande genocídio, velho Ahahahahaha Ahahahahahahahahaha Ei, eu reconheço aquele cara? Ele vindo para nos escola Com todos nós! Ele é o que está planejando abrir a porta entre aqui e o mundo morto. Eu tenho que parar ele! Oh cara, não há nada mais de estéril para mim do que assistir esse mundo sobre esse mundo, esse governo, essa sociedade, que fez minha vida de inferno! Bem, agora todo mundo vai saber uma vida de inferno! Para sempre! Por que você fez isso à minha escola? Você não tinha tempo para limpar sua loja, Juliette? Ei, deixe-a só! Espere até que eu peguei minhas mãos em você, cara! Ah, ah, eu quero dizer, ah... Malícios lourdes, eu invoco suas forças escuras em declarar-me-me-se, Deus desse rádio! Como a pausa está presente, que o ritual comece e que os purgadores escutarem! Agora! Olha o Zaza falando aqui! Não! Não! De novo? Não pode ser! Acho que ele está fazendo de propósito, velho! É o Mestre Kami, né? Esse mundo me faz me querer puxar! Você é o que nos chamou aqui? Sim, isso é certo! Eu sou o novo Mestre! E eu pedi que você iniciar o pão para o ritual, e roter cada coisa vivante na escola, por meio que o caminho! Eu consegui! Eu consegui! Tudo bem, pessoal! É hora de você romper essa espalha! E todos dentro! Eu acho que eu fiz esse filho! É muito bom! Eu não posso fazer isso! 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 Essa é a raça de garotas palhaçãs que nem a gente Essa é a raça de garotas palhas. O que aconteceu aqui? Ninguém me disse que vamos ter que lidar com letras gigantes. Meu romance químico é destruir o San Romero. Oh, eu amo essa música Teenager. Você ouviu isso? Isso não é importante agora, Nick. Temos que matar o céu. O que você acha disso para uma frase? Eu vou te matar. Muito. Eu acho que você pode fazer melhor. O que você acha disso? Caramba. Vamos lá. Caramba. É a minha mãe. Caramba. Caramba. Caramba, eu vou te dar uma outra vez. Sua voz está meio irritada. Como você quer que eu coloquei? Ah! Que tosgueira meu Deus. Que tosgueira meu Deus! Bom! Umaれるa meu Deus. Puxada minha causa. Ele mandou uma mesa de todos os japoneses da Santa Maria. Oh meu Deus! Total desculpa de um Volvo! Ok! Eu aceito! Eu aceito! Eu aceito! O que? Ué! Estranho! Nossa, aperto, mas sai com o maior delay! Já apertei, tá vendo? Apertei! Será que eu vou me lascar ainda com isso? Juliette, você está meio quente quando você põe a assa! Provavelmente foi levado 3 horas para o Spike estar com mohawk esta manhã. Preciso? O que? Apertei! Está maluco? Olha lá Nick, não deixa não! Eu amo o cheiro de quase um gengillito aqui no dia! Estranho! 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 Torturando animais pequenos? Não! Não! Acorda esse cara, Juliette! Nada pega nele! Oxi! Acorda esse cara, Juliette! Não! 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 Esperar ele ficar tonto, alguma coisa do tipo? Esperar ele ficar tonto, alguma coisa do tipo? Foda que eu gastei meu especial, né? Ah, o cara quer me ofender com palavras aí, velho. Que isso? Ah, acertou! Esperar ele... Tentar me ofender, velho? Tentar me ofender! 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 Juliette, dê esse cara um novo cacau na sua cabeça. Tentar! Tentar! Pega! Ah, pegou a boninha! Andou pra torturar ele! Pegou, pegou legal agora! Que legal! Que legal! Quer ir pra praia? Que legal! Pegou! Eita! Corta esse vagabundo! Nossa! Mano! Isso! Isso é o que eu estou falando! Espera! Você acha que isso me custa? Eu apenas chifrei um pouco! Não, o que? Isso é o que? Não é fap, velho! Pera aí, gente! Pera aí, pô! Certo! Meu Deus, parece que é um rostro! É um rostro! É um rostro! Vamos morrer, socorro! Ui! Ui! Não tem fim não essa merda! O que? É um rostro! E tá focado nele sem eu focar, velho! É, esse aqui acho que não tá dando muito certo não, gente! É um rostro! Pela essa merda de Deus, Juliette! Não posso... O que? Por mais que eu quebre, vem mais, velho! Ia! 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 O que é que você vai estar aqui? Boa coleção de botão verde, assalado! Destrói os palestros! Eu amo essa doutora! Caramba! Os palcos! Caramba! Pessoas! O cara pierce seu botão de braço, sério. Caramba! 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 Eu quero quebrar os outros aqui, mas... Os do lado, tá ligado? Caramba! 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 Quer dizer, sério. É meio legal. Destrua esse pedaço! Caramba! 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 Fala! Traga-se! Julia, vamos arrumar aquele discurso! Não é bom ser punk tão bom em gymnasia. Fala! 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 Julia, vamos arrumar aquele discurso! Não é bom ser punk ser tão bom em gymnasia. Fala! 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 Vem! Juntem-me na escala! Na morte! Na morte! Teste tempo para dar uma espada de Man Pond para sua man-gina. não na verdade que ela vai voltar rapaz morre não Júlia, dê esse cara um novo diabo na sua cabeça. Júlia, dê esse cara um novo diabo na sua cabeça. Júlia, dê esse cara um novo diabo na sua cabeça. O que é o seu? Ele está tentando matar o cara um novo diabo na sua cabeça. Júlia, dê esse cara um novo diabo na sua cabeça. Júlia, dê esse cara mais rápido! Júlia, dê esse cara um novo diabo na sua cabeça. Agora vai, agora vai Não é possível O cara já tá todo rasgado, mano Acho que agora vai, hein Ai, ai Fudar pra matar esse desgraçado Ai, defendendo com os braços, velho Entendi É o Heitor falando isso? Eu não terminei de gritar Só gritar mais Entendi Nossa, aquele pirulito só caiu agora, velho Vita Juliette, você fez isso Sr. Morcala Você conseguiu purificar Eu, um dos purgadores escuro Sim Olha isso Calma, mestre Kami Zed foi apenas o weakest dos purgadores escuro Ah, onde tá os bosses, os outros quatro, né A gente livrou a escola, mas tem outros lugares ali com os bosses Júria Juliette E Henrique Eu tenho a confiança Você pode parar Todos os humanos devem morrer Como eu Deve ter agora Sensei, não 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 se livra Eu tenho isso pra você, Juliette Ué Feliz aniversário, Juliette Você sempre foi a minha esposa favorita Sensei Sensei Não 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 É Adeus Sensei Foi para o céu, bonitinho. Entendi, velho. Bom, gente! Excelente! Acho que deu, né? Dá para salvar aqui? Você ganhou o MP3 com o ecupense, conclui a fase 1. Só pode utilizar a carga de motocel a partir da fase 2. Beleza. Aí o estádio, então, gente. Achei que era 100% na escola, velho. Gente, tá bom, né? Por aqui, né? Agora eu vou lá para o outro joguinho. E é isso. Ó, bem legalzinho. Mas essa luta contra o boss foi meio merda, mano. Não gostei, não. Mas... De resto... Aí, vamos ver. Tem quatro bichos aí para a gente derrotar, né? Então a gente vê depois. Juliette, casa da... Ah, aqui, ó. Quarta da Juliette. Vamos trocar de roupinha depois. Bem-vindo ao meu quarto. Ah, gostei dessa roupinha, velho. Ah, sim. Vamos! É isso aí. Valeu, gente.